Você sabe o que é convulsão? Sabe atender uma vítima que está convulsionando? Não? Então fique comigo até o final desse vídeo para que você possa entender de uma vez por toda o que é convulsão. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Samuel Santana aqui e hoje nós vamos falar sobre convulsão, sobre o que é convulsão, como devo tratar, como não devo tratar a convulsão e de forma tranquila você conseguir entender. Mas a pergunta inicial para nós começarmos o nosso vídeo é o que é convulsão? Como que eu reconheço que uma vítima está convulsionando ou não? Calma aí, vamos para a teoria para a gente poder chegar à nossa prática também. Inicialmente você precisa entender o que é convulsão e convulsão nada mais é do que o resultado do aumento excessivo da atividade elétrica em alguma região do cérebro causado por alguma anormalidade. Ou seja, o cérebro precisa ter uma quantidade X de atividade elétrica. Possuiu um aumento, automaticamente o que vai acontecer? Está tendo ali uma anormalidade. E como o cérebro trabalha de forma inteligente, o que ele vai fazer? Vai desencadear um processo de desligamento desse corpo para que não haja danos a nível cerebral ou a nível corpo também desta vítima. Querendo ou não, alguns danos vão estar acontecendo, certo? Mas o cérebro trabalha de forma inteligente e vai prevenir danos a nível neurológico, beleza? Então vamos lá, certo? Para que você possa entender mesmo de forma tranquila e ficar bem claro para você, o que acontece é o seguinte. O cérebro, de alguma forma, detectou que as suas atividades tiveram um aumento muito grande. Então o que ele faz? Desliga. Automaticamente, quando ele desliga, todo o corpo sente com isso. Dentro da convulsão, nós temos basicamente dois tipos de convulsão que é muito conhecido. Existem inúmeros tipos de convulsões, beleza? Mas nós temos dois tipos que é muito conhecido, que é o pequeno mal, mais conhecido como pequeno mal, ou grande mal. Samuel, diferencia isso para mim. Pequeno mal é aquele tipo de convulsão que a vítima está sentada, você chega lá próximo dela, ela está basicamente meio que aérea, desligada do mundo, e você observa tremores na região da boca, certo? E na região das pálpebras também você observa tremores, às vezes a vítima está meio acianótica, parece que ela está até desligada. Esse é um pequeno mal, ou seja, está em um processo de convulsão, mas não foi tão agressivo a esse corpo, beleza? Então, ainda está ali com a sua estrutura mantida. E o grande mal, que é assim também como conhecido, que é o contrário do pequeno mal nessa circunstância, já é aquele tipo de convulsão agressiva, onde a vítima cai sobre o solo, se debate, machuca, e depende da situação, pode haver até alguns tipos de lesões secundárias, devido àquela queda também que a vítima teve naquele momento. Então vamos lá, como, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Para isso, eu trouxe para vocês aqui dois tópicos, o que eu devo fazer no momento da convulsão, e o que eu não devo fazer, para que você possa tratar melhormente esta vítima. Beleza? Vamos lá, ó. Antes da gente iniciar aqui no que eu devo fazer, eu quero convidar você a deixar o seu like, aquele like maroto, como esse conteúdo está te ajudando, dá o seu like, curte, compartilha com a galera, para que esse conteúdo tenha mais relevância e nós possamos sempre estar produzindo conteúdo para você. Beleza? Vamos lá. O que eu devo fazer inicialmente? Eu preciso afastar os objetos que estão ao redor da minha vítima. Que objetos são esses, Samuel? Uma cadeira, uma mesa, certo? Algum tipo de objeto que no debater da minha vítima ela possa estar se machucando, ok? Então nós vamos afastar esses objetos. Retirar adornos. Adornos. Quais adornos? Relógio, óculos, se possível, sempre que possível, vale lembrar. Esses tipos de adornos, por quê? A minha vítima está de óculos, os óculos têm partes metálicas, depende da forma que ela vai estar se debatendo, possa ser que alguma parte desse óculos possa entrar no seu globo ocular, possa estar cortando a sua pirâmide nasal e causando outras lesões. Então nós retiramos os adornos. O que mais posso fazer, Samuel? Sendo possível, eu vou estar lateralizando a cabeça. Por que eu vou falar que sendo possível? Algumas vítimas possuem a convulsão muito bruta, aquela convulsão que se debate com muita força. Então o que eu vou estar fazendo? Eu lateralizo a cabeça se a minha vítima não oferece resistência. Se eu vejo que eu vou lateralizar e ela está se debatendo para o lado contrário e vai ter uma lesão a nível cervical, eu não vou fazer esse processo. Eu vou esperar finalizar o processo de convulsão para estar lateralizando. Se eu consigo lateralizar sem estar agredindo a minha vítima de uma certa forma, eu vou lateralizar tranquilo e sem problema. Beleza? Vamos para cima. Beleza? Vou cronometrar também o período de convulsão. Samuel, mas eu tenho que estar com o relógio lá cronometrando? Sim. O que tem de mais isso? Iniciou o processo de convulsão. Se eu posso cronometrar? Cronometra. Se eu não posso, eu vou pelo menos fazer uma estimulativa mais ou menos de tempo para que eu tenha noção de quanto tempo que esta vítima ficou em processo de convulsão. Geralmente, os processos de convulsão acima de 5 minutos precisam ser encaminhados para o hospital para que esse paciente ou essa vítima passe por uma avaliação, melhor dizendo, esse paciente passe por uma avaliação para que ele possa ser diagnosticado e ser medicado da melhor forma possível lá dentro do intra-hospitalar. Beleza? Pessoas, é o seguinte. Para você que deseja ter mais conhecimento e está sempre evoluindo, nós temos o nosso grupo de Telegram, o grupo da Ibraf Brasil, grupo de Telegram. O link vai ficar aí na descrição desse vídeo. Lá nós estamos sempre postando conteúdos de relevância para que você possa estar aprendendo da melhor forma possível. E a vantagem do Telegram é que você entra lá hoje, todo o conteúdo anterior que nós postamos, você vai ter acesso a ele. E essa é uma vantagem que o Telegram facilita para você. Então, corre lá no link que está logo abaixo e vai lá para o Telegram que lá você vai ter muito conteúdo. Chega aqui, vem para mim. Vamos aqui. Samuel, e o que eu não devo fazer? Falamos do que podemos fazer, mas não podemos esquecer do que nós não devemos fazer. E o que nós não devemos fazer? Olha, cola aqui, vem aqui comigo, não perde o foco não, beleza? O que eu não devo fazer? Tentar puxar a língua desta vítima. Eu não posso tentar puxar a língua desta vítima. Mas por que o meu avô, ou minha avó, ou o meu tio disse que tinha que puxar? Porque senão ela engole a língua. Pessoal, a língua é um músculo e esse músculo é rígido. O que acontece? Esse músculo tem uma base e está fixado em uma base. Ela não vai engolir essa língua. O que pode acontecer é dela morder essa língua no processo de convulsão, mas a língua é um músculo, vai cicatrizar rápido. É muito melhor do que você tentar colocar o seu dedo lá dentro da boca desta vítima e acabar perdendo até o seu dedo, dependendo das circunstâncias. O que eu quero dizer para você é que o peso desta mordida é proporcional ao peso do corpo desta vítima. Se esta vítima tem 80 quilos, será 80 quilos entre os dentes que vai estar indo de encontro ao seu dedo. Então fique esperto e não faz isso não. Beleza? Vamos lá. Jamais devo colocar objetos na boca da minha vítima. O processo de contração é muito violento e ela vai forçar o que você coloca lá dentro. Possivelmente, se ela força, pode ser que ela quebre um dente ou quebre esse objeto e acaba engolindo. Você vê que você tentou ajudar e acabou piorando a situação. Então não coloca nada dentro da boca desta vítima. Forçar estabilização. Nós falamos aqui que temos que lateralizar a cabeça. Algumas pessoas entendem por forçar a estabilização. Não! O processo de convulsão, pessoal, são movimentos involuntários. O corpo desta vítima vai se debater até passar esse processo. Então não adianta você chegar lá e segurar e tentar forçar. Não! O que eu posso fazer? Pega um pedaço de pano ou uma toalha e vem por debaixo na região occipital da cabeça dessa vítima, na região da nuca ali, e coloca um pedaço de pano e deixa ela se debater e só acompanha. Beleza? Se eu posso lateralizar, sem forçar, eu lateralizo. Se eu não posso, eu só acompanho e espero passar o processo de convulsão. Aí sim, coloco ela na posição lateral de segurança, que é a posição lateralizada desta vítima. Beleza? Jamais vou tracionar a cervical. O que é tracionar a cervical? A vítima está lá se debatendo em decúbito dorsal, né? Barriguinha pra cima, se debatendo, eu vou lá e traciono a cervical dela pra que o líquido possa sair pela região lateral da cabeça. Não! Pra mim fazer isso, eu preciso acompanhar esta vítima corpo e cervical pra não estar lesionando. Agora imagina, a vítima está lá se debatendo. Você pega a cervical dela e vira, certo? Faz aí um golpe de 45 ou 90 graus, mais ou menos, um ângulo de 45 ou 90 graus. Automaticamente você vai lesionar esta vítima, porque os músculos dela estão enrijecidos neste momento. Beleza? Então você vai lesionar esta vítima. Então, isso é o que não podemos fazer e isso é o que devemos fazer. Sem falar o seguinte, pessoal. Nesta circunstância, devemos ligar para os serviços médicos de emergência para que possam estar prestando auxílio ou deslocando para buscar esta vítima nessa circunstância. Beleza? Espero que você tenha gostado deste vídeo. É um prazer imenso estar com você. Não esquece de deixar o gostei. Não esquece de deixar o like. Te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.